A Cristal vem ao vivo com a gente porque é importante lembrar que para conseguir uma vaga é obrigatório ter o cadastro, né Cristal? E outra coisa também que tem que ter, o CPF da criança. Bom dia para você. Bom dia, Manuela. Bom dia, pessoal que está em casa. É isso mesmo. Tem que estar ali com a documentação toda certinha, fazer um cadastro que começa amanhã. E o secretário municipal de educação, o Elton Bess, ele está aqui com a gente. A gente inclusive está numa escola, nós escolhemos uma escola para fazer esse link hoje, Manuela, porque como você disse, educação é tão importante. E o secretário vai explicar melhor para a gente como funciona esse cadastro. Bom dia, secretário. Como que vai funcionar esse cadastro que começa amanhã? Muito bom dia. Amanhã começa a primeira etapa da matrícula escolar, que é o cadastro antecipado. Nesse cadastro, todos os pais e estudantes, eles podem escolher a instituição a qual pretenda matricular os seus filhos. E nesse cadastro, no site da sme.goiania.gov.br, ele vai entrar, colocar os dados do estudante, fazer o cadastro antecipado. E aí, no dia 4 de janeiro, ele pode confirmar a pré-matrícula para as escolas. E dia 11 de janeiro, ele pode confirmar a pré-matrícula para os CMEs ou CES da rede municipal de educação. Quais os documentos pessoais necessários que precisa ter? Já que são crianças, né? Os pais precisam ter... Quais os documentos dessa criança ali na hora de fazer esse cadastro? O cadastro antecipado, o pai vai precisar apenas do CPF da criança. Ele vai lançar os dados, o nome da criança, o número do CPF e o endereço. Para a matrícula, ele vai precisar também do certidão de nascimento, comprovante de endereço. Se se tratar de matrícula prioritária, lembrando que, para os estudantes do CES e CMEs, as mães trabalhadoras e também aqueles que recebem benefícios sociais do governo federal, eles têm prioridade nas vagas. Aí, ele vai ter que comprovar essa prioridade, no caso da mãe trabalhadora, com a carteira de trabalho ou inscrição junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, ou a comprovação da condição de microempreendedora, ou também o recebimento desses benefícios junto ao governo federal na sede das coordenadoras regionais. Mas faz-se o pré-cadastro, depois, no prazo de 10 dias, tem que comprovar essa condição de prioridade. Secretário, faz o pré-cadastro, começa amanhã. O senhor falou que dia 4 a pessoa tem que voltar no sistema e confirmar a matrícula. E o presencial? A pessoa tem que ir presencialmente, em algum momento, naquela instituição que ele escolheu? Somente no início do semestre escolar. O semestre escolar, ele começa dia 17 de janeiro, faz o pré-cadastro a partir de amanhã, dia 14 de dezembro. No dia 4, ele confirma a pré-matrícula se for aluno de escolas. E a partir do dia 11, se for aluno de semestre, ele entra no sistema e confirma também a pré-matrícula. Aí, é só comparecer por ocasião do início das aulas no mês de janeiro. Começa amanhã esse pré-cadastro, vai até que dia? O pré-cadastro, ele acontece até o mês de janeiro. Então, antes do início das aulas, ele pode entrar. Tratando-se de vagas, o interessante é que ele entre o mais rápido possível, especialmente nos seis e semês. Lembrando que nós aumentamos o quantitativo de vagas disponibilizadas para a educação infantil. Alunos de seis meses a cinco anos terão mais vagas à sua disposição. E também, nas nossas escolas, pré-escola e escola, nós não temos déficit de vagas. Mas é interessante que o pai entre o mais rápido possível para ele fazer a escolha dessa escola, dessa unidade escolar, de maneira mais breve. Até porque a gente sabe que quando se trata ali de sistema, todo mundo quer entrar, todo mundo quer... Às vezes pode congestionar um pouquinho o sistema e a pessoa não conseguir naquele momento, né, secretário? Então, tem que ficar bem atento ali a esse prazo, a esses horários. Que horário? Qual o horário que a pessoa pode entrar no sistema para fazer esse pré-cadastro? É muito interessante. O sistema fica à disposição 24 horas. E nós antecipamos esse pré-cadastro justamente para que não haja, de maneira concomitante, muitos acessos. Então, nós teremos um período maior desse pré-cadastro para que não haja aí esse acúmulo de usuários ao mesmo tempo e que o sistema possa ficar lento. Então, o objetivo nosso é que todos consigam ingressar da maneira mais tranquila possível. Então, pode usar aquele momento ali da noite, às vezes chegou em casa, ali nove, dez horas da noite. Tem como fazer o cadastro nesse horário. Secretário, queria agradecer a participação do senhor e deixa aí um reforço aí dos dias, horários, tudo bonitinho aí, de como os papais devem garantir as matrículas dos filhos. Exatamente. Tratando-se de pais que já fizeram o cadastro, deve fazer o cadastro novamente. Então, é importante que ele entre no sistema novamente, faça o novo cadastro para as vagas novas e também para aquelas matrículas que pretende renovar, ele tem que ingressar também para fazer novamente esse pedido. Obrigada, secretário. Está aí, Manuela, não tem desculpa, 24 horas é só entrar ali a partir de amanhã para fazer o pré-cadastro e aí a partir do dia 4 lá confirmar a vaga do seu filho, que não tem desculpa para ficar sem estudar não, viu? Não tem não e eu ia fazer uma pergunta, mas o secretário já se antecipou, Cristal, porque a gente sabe que na rede municipal sempre existe uma demanda muito grande para aquela faixa etária de seis meses a cinco anos, que é uma dificuldade muito grande. Mas o secretário já disse que novas vagas foram abertas, então devem atender toda a demanda, mas é claro que os pais têm que se antecipar. Não vai deixar para a última hora, não. Já vai iniciar amanhã, já entra para fazer o pré-cadastro. E a gente falou da questão do CPF, hoje em dia as crianças, quando emitem a cestão de nascimento, já sai o CPF, mas se não tiver, procure uma unidade do correio para emitir o CPF. Tem que ter esse documento da criança, tá? Obrigada, Cristal, obrigada ao secretário aí pela participação aqui conosco.